Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, esse conta aí, nós vamos, tudo puxar, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, esse conta aí, nós vamos, tudo puxar, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos Leza, colinas do frio, tomara um buraco, oculta que parou, pisamos E o fã rojo eu vou tomar caixa a raça, dá-me um corpo de currumpo, é fã rojo. Eu choro as meninas e vou tá com beijão, eu vou pro caminhon da banqueira, e o fã rojo eu tô com uma batera. E o fã rojo eu sou uma bumbina e vou tá com beijão, eu vou pro caminhon da banqueira, e o fã rojo eu tô com uma batera. Vou perguntar pra quem tiver a bola Quem tem jumban, quem vai ser o dó Quem tem jumban, quem vai ser o dó Eu vou botar uma cordinha maqueira Eu vou botar uma cordinha maqueira É pra toda vaqueira, mas vai na brincadeira É pra toda vaqueira Vamos se ver, eu vou ver o meu Deus Vamos se ver, eu vou botar uma cordinha maqueira